Cara, o que é o seu sonho de verdade, assim, de vida? Porque a gente vê você fazendo um monte de coisa e tal, e você desenvolve muitas áreas mesmo. Cara, você tem uma marca de roupa, você tem um site ali que é a participação das jovens, mas a gente pode dizer você ainda, né? Você ainda é majoritário das jovens. Então você tem as jovens e isso é educação financeira, tem um monte de coisa. O que é o seu sonho? Eu falo de maneira pessoal, menos achar, tipo, pô, ah, jovens, fazer sei lá o quê. Mas eu quero... Porque normalmente as pessoas, quando respondem essa pergunta, eu falo da empresa, né? Porque, cara, às vezes é muito legítimo de você querer fazer com que a empresa prospere e a sua missão se concretiza e tal. Eu acho que faz até sentido. Em algum momento a gente se mistura, a gente confunde até com a empresa. E tudo bem, beleza. Eu acho que durante a maior parte da minha vida vai ser jovens que eu vou trabalhar mesmo e, cara, show de bola. Mas seria inverídico dizer que é só isso também. Porque eu acho que uma coisa engraçada que acontece é que ao longo do tempo a gente vai percebendo que o resultado do nosso negócio vem de números, né? Então, vamos lá, você tem milhões de pessoas, cara, que assistem em todas as suas frentes, né? Consomem o seu conteúdo. Você não conhece milhões de pessoas. E acaba que por mais que seja muito legal que você tenha o contato, por mais que superficial com essa galera, você saiba, putz, beleza, eu estou ajudando. Mas aquilo não interfere no seu dia a dia no sentido emocional. É negócio, é analítico, é racional. E acaba que as pessoas que vivem no nosso dia a dia que acabam sendo as pessoas que mais influenciam no nosso estado emocional. Se a gente dá algum presente, se a gente vive algum aniversário, se a gente ouve alguma coisa que faz a gente sorrir, isso sim traz uma conotação emocional para a nossa vida. Então, o que eu passei a perceber é que o meu sonho não pode ser simplesmente trazer educação financeira e fazer com que o brasileiro consiga ter acesso a isso desde o ensino básico, né? Como seria a missão da empresa de jogos de negócio. O sonho do Breno, pessoalmente, é permitir com que a gente consiga criar uma estrutura onde as pessoas que confiaram no meu trabalho durante todo esse tempo e que deram tanto sangue para fazer o negócio acontecer e se não fossem pessoas, o negócio não teria acontecido, que elas estejam numa plataforma geradora de riqueza que pode enriquecer a elas. E todo mundo enriquecer junto, mano. Porque no final, depois você já tem dinheiro, você sabe que não vai ser mais dinheiro que vai deixar você ficar feliz porque você finalmente conseguiu comprar sua mansão em Beverly Hills, tá ligado? Porque se você ficar lastreando felicidade sempre a um outro bem material, o que inegavelmente vai acontecer é que você vai deixar a felicidade sempre um passo distante. Agora, quando você é grato por aquilo que você tem, e cara, numa boa, se você considerar a quantidade de patrimônio que na minha pessoa física já foi acumulada, eu poderia passar o resto da minha vida sem se preocupar com coisas básicas, né? E ainda viver uma vida de classe média. Quando você vive esse momento, você começa muito mais a dar valor a coisas que começam a vir do quesito emocional do que financeiro. E para mim o que traz o emocional ser algo fervoroso é poder elevar as pessoas que me elevaram para começar. Então é poder... Eu me lembro de uma passagem no livro Sonho Grande que a Cristiane Correios escreveu do Jorge Paulo Leman. E ela fala que o principal motivo pelo qual o Jorge Paulo Leman se tornou uma pessoa tão bem-sucedida, uma das mais ricas do mundo, foi que ele soube enriquecer tantas pessoas ao longo do caminho. Então, pô, mano, eu fico imaginando o quão foda seria poder pegar um jato, fazer uma viagem para a França ou para qualquer lugar do mundo com os meus amigos, né? Porque são as pessoas que estão no meu dia a dia, que são as pessoas que eu mais amo na vida. Porque elas estão lá pelo mesmo propósito que eu, pela mesma índole, os mesmos valores que eu, e são as pessoas que eu quero que mais prosperem no meu dia a dia. Então, eu acho que o meu sonho é conseguir criar esse ecossistema onde todo mundo enriquece junto e que o meu sucesso pode ser compartilhado com todas as pessoas de forma que todo mundo possa ter acesso às mesmas coisas. Caralho! Foda, cara. É, eu acho que é muito honesto isso. Porque se a gente lastrear, né, a felicidade em dinheiro ali, é uma ideia idiota. Porque aí, assim, é um monte de múltiplo escrito numa conta hipotética, né? que não diz respeito a nada. Então, o dinheiro não é a capacidade de comprar coisas, né? É a capacidade de ser o cara mais rico do cemitério. De fato, é aquilo que você pode fazer na vida, né? Engraçado muito, velho, que a gente não pode também partir do pressuposto que, ah, você quer um carrão? Mano, não é isso que vai te fazer feliz, velho. Porque... Se for isso que vai te fazer feliz, foda-se. Pode ser sincero consigo mesmo, né? E durante muito tempo, como a gente falou aqui, o meu sonho era ter o carrão, velho. Eu, inclusive, tinha um carro que eu colocava no desktop lá do meu computador, que era um Audi TT. Eu achava lindo, velho. E aí, em dezembro de 2021, eu me dei de presente de Natal um Audi TT. Comprei. E eu lembro que no dia que eu fui buscar o Audi TT lá de um diaí, onde eu peguei ele, cara, eu estava dirigindo ele de volta. Eu comecei a chorar, velho. De felicidade mesmo. Porque, cara, eu estava pensando no meu pai, que sempre foi aficionado por carro. E o carro mais legal que ele teve foi um Renault Logan na vida dele. Então, imagina ele poder estar vivendo aquele momento ali comigo. Então, eu fiquei feliz, por um lado, mas fiquei pensando, caralho, quão forte seria se tivesse essa pessoa incrível na minha vida aqui comigo. Foi um dos melhores dias na minha vida, velho. Mas teve uma coisa engraçada que aconteceu depois também, que eu comecei a perceber que depois que eu cumpri esse sonho, não era pelo carro, era pelo sentimento de chegar lá e saber que eu tinha conseguido. E agora eu botei o carro para vender. Então, isso tem... Eu comprei o carro não tem nem três semanas. Caramba, foi agora. Você comprou e vai botar para vender. Por quê? Eu percebi que não é mais em relação ao carro em si. Porque não é isso que vai deixar feliz. Eu não fico lá venerando o carro. Está ligado? É um objeto, velho. É uma parada que não faz diferença nenhuma na tua vida, além de transportar e tal. É maneiro. Tu está com uma mina e tal. Pô, tu viu um momento legal. Mas, cara, não é isso que vai dar o estado temporal de satisfação e felicidade. E aí eu comecei a pensar, caralho, velho. Tem umas oportunidades boas no mercado, né? Esse dinheiro está no carro, velho. E a parada tira. Mas é uma coisa que a gente pensa um pouco, né? É. E sim, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida pegar o dinheiro e vender o carro. Mas, acaba que é um sentimento de eu não preciso mais disso, velho. Não é isso aqui. Beleza, cumpri o sonho. Está realizado. Eu sei o que é sentir ter um carrão. Então, agora, irmão, se você quer sumir e comprar uma puta casa, comprar um carrão, faz isso, velho. Vou estar sincero consigo mesmo. Te garanto, não vai ser isso que vai te manter no estado atemporal de felicidade, tá? Mas vai lá, cara. Faz essa parada e depois você vai ver que felicidade requer muito mais coisa do que simplesmente bem material. Eu... É engraçado porque eu nunca tive... É engraçado mesmo. Eu nunca tive a parada de querer comprar nada. Eu nunca tive nenhum sonho de consumo. Mas não é porque eu sou uma pessoa bondosa, nem porque eu sou um ser humano evoluído. Tem nada a ver com isso, não. Eu nunca tive porque eu sempre fui o cara vaidoso do ponto de vista... Sabe, eu achava que dinheiro tinha alguma coisa a ver com inteligência. Eu sempre achei que dinheiro tinha alguma coisa a ver com inteligência. Então, quanto mais eu acumulasse, mais eu me sentia bem em relação às outras pessoas. Olha esse idiota que comprou a Ferrari. Eu não consigo acumular mais dinheiro que ele. Então, eu tinha essa sensação de acumular. E essa também não é a resposta. Você não vai ser mais inteligente ou mais esperto, mais safo que as outras pessoas porque você conseguiu acumular mais dinheiro que é o que eu pensava também. E eu consegui não gastar muito dinheiro mesmo. Eu ganhava bastante dinheiro. Depois ganhei mais e mais dinheiro sem querer comprar nada porque eu tinha essa nóia de achar que dinheiro, a capacidade... A forma como você gasta seu dinheiro mede de alguma forma a quantidade de burrice que você tem. Eu pensava isso realmente. E daí, eu só quebrei isso quando eu conheci um dos caras mais inteligentes que eu já conversei na vida assim mesmo. E o cara dentro de um, sei lá, desses carros absurdos. Nem sei que porra é essa. um Lamborghini, sei lá, uns porra dos carros que devem custar muitos milhões. E eu trocando ideia que esse cara perguntei, por que você comprou isso? E ele, ah, porque eu estava afim, e é isso. E foda-se. E eu falei, tem gente inteligente de tudo quanto é nível. Porque eu não tinha como competir com ele em nenhum nível de inteligência. Tipo assim, a velocidade de fazer conta, qualquer coisa, qualquer coisa que fosse metrificável, ele ganhava. E daí, eu deixei de ter essa birra. E hoje em dia, eu olho para alguém dentro do carro e falo, talvez seja um gênio e talvez seja um imbecil, eu não tenho mais essa certeza. Pode ser um imbecil com muito dinheiro. Exato. Pode ser um imbecil, de fato. Ou pode ser um cara genial.